E fala galera do YouTube, Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje galera, tamo aqui pra fazer mototeste 99% impossível Só que eu vou mudar o título da corrida, velho, vai ser 99% possível Não, nem é impossível ser impossível, né, se é que vocês me entendem Lipão, se for uma palha que eu tô ligado, hoje galera eu tô aqui invocadão, beleza, vai ser 99% possível o esquema, beleza Se vocês estão vendo o vídeo é porque foi possível, né mano, olha isso, nice, nice Quem fez foi um membro do comando, o John Gamer eu acho que é o nick dele Eu peguei no nosso comando, beleza, nossa, nossa filhão, tá mal do padrão e tem palito Sujou, Berg, sujou, essa corrida é uma bilada Não, 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 cuzão, dá licença Nossa, tanto dos cuzão comigo, hein, Joe Puta vida, hein, bicho Ah não, ah não, velho, agora que eu consegui passar a galera já me sabota Essa corrida vai ser uma cilada total, bicho Eu pensei que não ia ter palito Satanás Calma, 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 calma aí, calma aí, Joe Calma, calma, padrão não O Mac falou Porra, Mac, a corrida foi recomendada moda padrão Então, quem que sou pra mudar, né, quem que sou pra mudar essa corrida Já foi recomendado modinho padrones 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 Para de bater, seu viado Para de bater, seu viadão, que eu preciso, ah Encaixar o bagulho certinho aqui, Joe Ah, mano, eu preciso encaixar certo, Joe Nice Eu sou muito habilidoso Eu sou muito habilidoso Deu de ir pra em todo mundo Adeus, otários Adeus, otários Falou, falou Nossa, e não tem checkpoint, galera Sujou Sujou Porque não tem checkpoint Aqui Se a gente acabar errando Eu volto desde o começo Nossa, eu passei de novo de first, mano Uou, passei de first, maluco Vem com o palitinho A gente arrei A gente arrei do palitinho Eu posso Não ser rei de nada Mas do palito a gente manja Você é louco, hein, cachoeira Você é louco, hein, mano Essa partezinha aqui Que foi hard Porque Tá bem Bem esquisita Ah, tem que ir lentinho Estou ligado Eu tô em first, galera Eu tô em first Nossa, filhão Olha só o que a gente tem que fazer Dá só um grau aqui, galera No que a gente precisa estar fazendo Tem um monte de túnel Aí esses containers aqui bugados Tinha que ser um membro da gangue Pra fazer essa corrida mesmo Tinha que ser um maluco, ó Monstro, velho Monstro Velho, se eu não pegar o checkpoint Agora aqui Eu deito no chão, mano Nossa, já tava garantido, mano Estou em first Olha isso É um skill test Muito bizarro Um monte de Nossa, velho Um monte de balsa A gente tem que ir caindo Caralhou Nossa senhora, filhão Uou Olha as balsas Que a gente tem que tá passando Hum, lá Esse skill test Bem bizarro, velho Que eu nunca tinha feito Assim Nada parecido Essa corrida assim Que é uma cilada, Bino Levei uns 3 minutos Só pra passar do palito Ok, gente Tô em first, hein Eu preciso vencer Essa corridinha aqui, ó Monstro Uou Nossa, velho É só no pneuzinho Olha só onde que a gente tá, galera Só no pneuzinho Hum, granola Vem, monstro Vem, Lipão Passa de first, hein Passa de first, hein Vou mostrar as habilidades Pra esse Brasil Mostra as habilidades, Lipão Mostra as habilidades Pra esse Brasil Ah, não Sujou, velho Sujou Fica vivo Fica vivo Não Eu sou tal do mundo O Miz Tava me xingando ali Dizendo que 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 era pra eu me matar Porque eu coloquei Mal do padrão e tal Ô, Miz E chora mais, mano É só o Miz Que quer ganhar O Piro pequeno Miserável Olha que top, gente Consegui passar Eu passando o que importa O tenso Que mal do padrão A gente A gente tem que contar Mais com a sorte mesmo E eu nunca mais fiz Que o teste No modo com contato Então Pô, de vez em quando É bom mudar um pouquinho Nice Nice Eu ownei Olha isso, gente Olha só essa cascavel, mano Essa cascavel É um palitão gigante, galera Isso ali sim Com palitão gigante Já tem gente chegando Já tem gente chegando Perto de mim É melhor eu vazar aqui Rapidão, hein Senão não vem Nossa, a corrida É longa ainda Tem 19 checkpoints Eu peguei 9 só Faltam até 10 checkpoints Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Pisa ali, pão Nossa, já tem gente chegando, hein Nossa, não marca nem o tempo Ali da galera Show de bola Agora eu chego aqui Dá pra eu passar por baixo? Puta que pariu, mano Eu sou tal do Jag Pensei que dá pra eu passar por baixo Sei lá O que que o maluco tá fazendo ali, ó Ah, ele tá descendo Para, Mise Para, velho Tá passando vergonha Show, galera Eu chego aqui, pô Eu gostei Porque foi bem diferente, ó Chego aqui, ó E Show de bola Cheguei em first, moleque Olha o seu convido É nós, gang Tamo junto, hein Filhotes Gostei muito, galera Corridinha Top demais É Ah, tem gente subindo Por que diabos ele está subindo da corrida? Não sei por que tá subindo não, galera A gente nem precisa subir, velho Né Show de bola E A galera não tá passando Por causa do Aqui, ó Do modo padrão Sei se o modo padrão fica complicado mesmo Tá ligado? Porque, sei lá, velho É só você Depois que você encaixou ali Você passa tranquilamente isso Eu vou fazer o arrepeteco Vou colocar o modo fantasma Para a galera que tá, ó Então fique ligado Não se esqueça de estalar aqui embaixo O like 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 Que é rapidão e o Mano Lippão já volta Estou de volta E galera vamos mandar bala Nesse que o teste 99% Impossível Partiu velho Coloquei modo fantasma Pra ver se A galera consegue passar isso aqui mais facilmente Eu também Não achei difícil Passar isso aqui no padrão não, galera É que eu tenho as manhas Eu tenho os macetes E ninguém consegue nascer com a moto já É verdade, ele pode É verdade mesmo É verdade mesmo Ó, galera, vamos aqui, ó, na calma, ó Na calma Na calma, isto Nice Como que vamos, hein? Eu tô aqui, ó, só no gás Com a minha cuminha Eu peguei bem certinho o macete, gente De passar nessas placas Aqui, ó Uma vez eu sempre tinha Dificuldade pra passar nessas placas Mas eu tô passando, ó Tudo fast and furious, baby Ok, isso é o teste do cano Só no caninho, Lipão Hum, miranola Só no container aqui, ó Tortinho, nice Tô passando aqui Ele usou dois tipos de container aqui, ó Show de bola Nossa, se eu não passar ele aqui Pessoal, eu deito no chão Igual antes Nice Se passei Show de bola Eu vou chegar em força de novo, galera Porque hoje eu tô muito profissional Hoje as minhas habilidades estão, ó Galudas, galudas, galudas Nossa, filhão Tem que só pegar esse checkpoint aqui, ó Peguei o checkpoint Isto Caiu nessa plataforma Agora Segura, filhão Bum Agora vamos descer aqui, ó Só na calma Eu tenho que passar de De first, moleque De first Quem que tá aqui perto de mim já? Ó, o Gian Ok, é o Gianzinho O Gian vai acabar caindo Eu acho que ele tá indo muito rápido Ó, ele caiu, viu Eita, porra Quase que eu caí também, galera Foi um fio de cabelo Concentration Concentration, Lipão Concentration Ah não, filha da mãe Filha da mãe Eu falei concentration Nossa, velho Eu tenho que ir parando aqui Pra eu conseguir passar Você é louco, mano Tenho que parar muito, muito, muito Mas ok Tô no pódio Porra, velho Eu pensei que ia chegar em first Mas aquele pneuzinho Acabou me trollando bonito aqui, velho Show de bola Olha o swing Olha essa curvinha aqui, ó Curvinha perfeita Perfeita De motinho Olha só, galera, ó Motinho bala Só de brilho do Ronaldinho É verdade, Lipão Além de chegada É lá na praia, né Ok É lá no fundão Aqui eu vou fazer um jump Que eu não fiz antes Que é esse jump Aqui, ó Uou Segura, Lipão Isso Nice Nossa, aquela descida de pneu ali Foi Be very full Ok Tan, tan, tan Tan, tan Tan, tan, tan Bem, Lipão Vem, Lipão Um, dois, três E Segura Pião É nóis Olha o sacão Vindo, gang Tamo junto Bom, pessoal Vou ficar por aqui, então Hoje deu pra gente fazer É Duas vezes, né O repeteco E deu pra eu colocar Dois modos diferentes Padrão E contato E eu acho que o que falta mesmo É habilidade Eita porra, como que ele voa tão Nossa senhora, voa muito ali Então tem gente ainda ali no palitinho Em 5 minutos de corrida Mano, falta habilidade, hein Quem jogou comigo hoje foi o Jean O Nicolas, o Guilherme, o Mac, o Henri Vinho O G17, o Yuri Boy, o Zé Carlos Tamo junto então Não se esqueçam de instalar aqui embaixo O like, se vocês gostaram Que é nóis, também o favorito vídeo E se inscreva aqui no canal, beleza Até o próximo vídeo e fui